Item 16, processo número 48500-001583-2012-23. Prorrogação do prazo de instalação do sistema de coleta de dados SCD à empresa Guásco do Brasil, limitada. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Por meio da resolução normativa 427-2011, foi regulamentada a lei 12.111-2009 e o decreto 7.246-2010, estabelecidos os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC. O artigo 15 da resolução 427, de 22 de fevereiro de 2011, estabelece a obrigação do agente de geração ou de distribuição com empreendimento de geração de qualquer tecnologia hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar, etc., de implantar ou adequar, no prazo de um ano após a publicação do regulamento, o sistema de coleta de dados SCD. O sistema destina-se a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustíveis para o ressarcimento da CCC e o reconhecimento nas tarifas de energia. Como a resolução foi publicada em 11 de março de 2011, o prazo encerrou-se em 11 de março de 2012. Mediante correspondência protocolada na ANEL, em 6 de março de 2012, a empresa Guascor, do Brasil, apresentou as motivações para o atraso na implantação do SCD, bem como concluiu pela impossibilidade de atendimento até 11 de março de 2012. Assim, a Guascor formalizou ao ANEL o pleito de prorrogação do prazo para a implantação do SCD, de modo a atender o comando do regulamento. Diante de tais razões, solicitou ao ANEL prorrogação do prazo de acordo com as peculiaridades em cada estado, conforme segue. Então, ele cita aqui as questões do Acre, do Pará e de Rondônia. Pela nota técnica conjunta número 16, elaborada pela SRG e pela SFG, de 21 de março de 2012, as áreas técnicas analisaram o conjunto, o assunto, e manifestaram-se pela prorrogação dos prazos de implantação do SCD das centrais geradoras da Guasco, pelos períodos requeridos, contados a partir da data de protocolo. É o relatório. Procuradoria. No caso dos autos, não vou pedir de parecer e parece-me que não há uma questão jurídica aqui presente. O artigo 3º da Lei nº 12.111, de 2009, determina que a CCC reembolsará as distribuidoras em função do seu custo total de geração, o que inclui, entre outros, a geração a partir de empreendimentos próprios, inclusive aluguel de máquinas, os custos de energia e potências associadas ao contrato de terceiros e a importação de energia. Dessa forma, a geração de energia advinda de empreendimentos termoelétricos, hidrelétricos ou de outras fontes, inclusive a importação de energia, deve ser medida e contabilizada para que os custos totais de geração sejam corretamente apurados e reembolsados. Nesse contexto, a existência de adequado sistema de medição nos empreendimentos de geração e transmissão, cujo custo de energia seja elegível ao reembolso da CCC, é exigência inerente à própria sistemática estabelecida na Lei nº 12.111, de 2009, razão pela qual a Resolução nº 4.27, de 2011, determinou a obrigatoriedade da implantação da SCD. No tocante às centrais termoelétricas, a mesma argumentação se aplica ao consumo de combustível e fósseis. Os montantes de combustível e fósseis consumidos devem ser monitorados e contabilizados, uma vez que comporão o custo de geração a ser reembolsado pela CCC. Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelas Guasco, e aqui cita-se as dificuldades, não vou lê-las, a área técnica recomenda o deferimento. Passo à leitura do dispositivo. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.15.83.2012, dígito 23, voto pela publicação de despacho, como a minuta anexa, concedendo à Guasco do Brasil Limitada prazo adicional em caráter improrrogável para instalar e operar o SCD em suas centrais geradoras, de acordo com os seguintes limites máximos contados a partir da data de protocolo do pleito na ANEL, ou seja, 6 de março de 2012. Seriam 100 dias para as centrais geradoras situadas no estado do Acre, 120 dias para as centrais geradoras situadas no estado do Pará, e 120 dias para as centrais geradoras situadas no estado de Rondônia. É o voto. Ok, discussão? Eu acho importante aqui ter essa sentença aqui de prazo improrrogável, porque, de fato, essa questão do sistema de coleta de dados, ele vem de longa data. Eu fico até com medo. Eu fico até com medo. De quê? Do improrrogável. Fica com medo. É uma sinalização contundente que... Não, mas por isso que eu estou falando, ele tem que levar a sério, né? Prorrogar porque vem de uma regra, de uma norma anterior, que alguns agentes tiveram dificuldades, e isso aqui é uma questão que a ANEL reputa de fundamental importância para realmente controlar o combustível que é bancado por um fundo público, que é a CCC. Então, eu acho que aqui as áreas analisaram, propuseram acatar o pleito. Não é um prazo assim tão dilatado para quem está lidando com isso aqui no esforço de estar lá, é 100 dias e 120 dias. Eu acho que a concessão da prorrogação é pertinente, mas colocar essa sentença firme, porque senão não tem fim. É uma prorrogação atrás da outra e a coisa não acontece. Eu também confesso que fiquei meio assustado quando vê isso aqui, assim, lá. Para a gente, na verdade, essas aqui não estavam naquele grupo lá de 2005 que tinha que fazer, não, né? Isso foi feito depois, depois que me tranquilizaram. Então, realmente, na verdade, não é uma extensão tão grande prazo, não. O prazeres era vencer por agora, né? Final do ano, né? Março. Ok? Então, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditudo decidiu de conceder a Guásco do Brasil para adicionar a casa improrrogável para instalar e operar o sistema de colégio de dados e as centrais geradoras, de acordo com os seguintes limites máximos contados a partir da data de protocolo do peito na NEO, ou seja, 6 de março de 2012. 100 dias para as centrais geradoras situadas no estado do Acre e 120 dias para as centrais geradoras situadas nos estados do Pará e de Rondônia.